Mas eu nunca li a Bíblia, quando eu vi um dia que eu vi um dia que era lá da sede, um dia ele fazia uma estampa bíblica, ele falou, eu vou lançar aqui um desafio a todos. Quem é esse que pode começar a ler a Bíblia hoje? Aí muitos se levantaram e eu levantei, então dessa tarde em diante eu comecei a ler toda a Bíblia. Já li a Bíblia umas cinco vezes, mas eu não tenho tanto conhecimento, assim porque a Bíblia é bem profunda, né? Todos sabem disso, pastores, né? Então, mas, e aí eu me firmei nesse reciclo, porque ele fala, ensina-nos a contar nossos dias. Ele ensina a contar nossos dias e eu, ele dizia assim, se eu sou crente e eu estou conhecendo a palavra de Deus, eu não devo deixar só pra mim, eu tenho que passar pra mim, eu tenho que passar pra mim assim, eu não conheço o Senhor. Então, eu acho aí que é a chave, né? Eu tenho que passar pra mim assim mesmo, porque o Senhor é bom, o Senhor é meu salvador e vai me dar a vida eterna, então eu não posso deixar pra mim, ele tem que passar pros outros que não fazem, que não têm, o Senhor Jesus. E foi, aí eu aclamei, né? E tem aquela música, até o da Lúcia, o Felipe sempre canta, mas eu esqueci uma parte da Lúcia, do aniversário, sabe que ele tem sobre essa coisa? Mas é, todo o salmo, todos, e essa Lúcia sabe que é um salmo, muito mesmo, muito bom, né? E é bem conhecedor, assim, das pessoas que vai me envelhecendo, né? Pra ter conhecimento que não vai ficar aqui pra toda a vida, vai partir um dia, a gente se sente feliz de ter esse conhecimento. O pastor está conosco aqui hoje, gostei de ouvir o palácio.